A Ponte Preta estreou com derrota no Brasileirão da Série B. Com Moisés Lucarelli vazio, a macaca viu o Paissandu abriu o placar logo no começo do jogo e não conseguiu o gol de empate. Os portões fechados do Majestoso proibiam a torcida da Ponte Preta de assistir a estreia na Série B contra o Paissandu, mas não de incentivar o time antes da bola rolar. Na chegada do ônibus da delegação, festa do lado de fora, com uma faixa declarando amor à macaca e o clima da arquibancada para motivar os atletas. Poder, nossa beberida, a beberia linda! Vamos incentivar, vamos batucar aqui fora, vamos levar energia positiva lá pra dentro e vamos ganhar todos os jogos. Do portão para o trilho do trem, os torcedores acompanharam do alto do barranco a partida e logo de cara ficaram decepcionados com o time em campo. A ideia da Ponte Preta era repetir o mesmo padrão tático do jogo contra o Náutico, quando em apenas 25 minutos a macaca já havia feito 3 gols. Mas dessa vez, um erro individual aos 3 minutos mudou toda a cara da partida. A jogada parecia tranquila. Bola dominada pela zaga da Ponte, quando o Renan Fonseca entregou nos pés de Cassiano. 1 a 0, Paysandu. A gente errou ali numa zona do campo que não pode errar, né? E permitimos um gol e o jogo se desenhou para aquilo que eles vieram aqui, né? Fechadinho, para jogar por uma bola e conseguiram. Na reta final do primeiro tempo, a macaca se acalmou um pouco e conseguiu criar oportunidades. Renan Fonseca quase se redimiu do erro e na melhor chance do jogo. Júnior Santos chutou em cima do goleiro Renan Rocha. E no rebote, o estreante lateral direito, Tony, despediçou. Paulinho ainda riscou um chute de fora da área e assustou o goleiro do Paysandu. No segundo tempo, o jogo voltou a ser equilibrado. O Papão quase ampliou o placar em mais um apagão da zaga Ponte Pretana. Cassiano ficou sozinho, mas mandou para fora. A partir daí, a Ponte Preta foi com tudo em busca do empate e quase conseguiu. Quando o zagueiro Diego Ivo, por pouco, não marcou o conto. Aos 47 do segundo tempo, Felipe Cardoso cabeceou no travessão. Fim de jogo no silencioso Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Paysandu 1. Aprender de muitos pontos de vista para a gente não voltar a cometer esses erros. Pois é, depois de uma boa vitória na Copa do Brasil, a Ponte Preta não repetiu o desempenho na estreia do Brasileirão da Série B. Vem para cá, Hitor Fredo. Boa tarde para você. O que aconteceu? Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você que acompanha o TVB Notícias. Pois é, a ideia era repetir aquele padrão tático, aquela pressão inicial. Mas quando você toma um gol com três minutos, isso quebra qualquer estratégia, isso quebra qualquer plano tático. E foi um gol num erro individual. A Ponte Preta parecia desconcentrada nesse jogo. E aí, um time desligado resulta em erro. E o erro acabou sendo fatal para a Ponte Preta logo no começo da partida. Contou também a fraca estreia do lateral Tony. Foi muito mal na partida, principalmente na recomposição da defesa. E aí deixou um sistema que já está com mudanças pela saída do Luan Pérez, ainda mais inseguro. Agora, Hitor, tem gente chegando nesse time, gente inclusive que a gente falou na sexta-feira, que pode mudar a cara desse time? É, e vai precisar mudar. Jogadores que chegam para ser titulares. O Danilo Barcelos está confirmado na Ponte Preta. Ele é um lateral que joga pelo meio, vai fazer a função do Lucas Mineiro, que não foi bem nessa partida e que ainda não está pronto para ser o camisa 10 da Ponte Preta. O outro confirmado, Cristaldo, também chega com status de titular. Tem mais gente que pode chegar. O zagueiro Reginaldo do Fluminense é parte da negociação com o Luan Pérez. Para ele poder ir para o Rio de Janeiro, deve vir o Reginaldo, outro zagueiro que chega para ser titular, provavelmente no lugar do Reinaldo, que também sentiu o peso da partida. A falta da torcida atrapalhou bastante ou não, Hitor? O torcedor talvez tenha sido o melhor do jogo, que antes da partida incentivou o elenco, assistiu parte do jogo de cima do estádio, então a torcida, mesmo de longe, conseguiu passar incentivo. Claro que isso faz muita falta, porque na hora que a Ponte estava com um pouquinho de sono no jogo, o torcedor daqui bancada faz o time acordar e dá esse gás a mais que faltou para a macaca.